sim meus queridos vamos lá fazer pvp gente seguinte eu fiz um vídeo ontem falando sobre pokémon ali hoje eu vou repetir de novo é eu tava esperando a mega da tapulele né na verdade eu queria a forma conversão infelizmente o evento veio caiogre e tem a conversão também da diance e e aí eu soltei aí para vocês vocês não queria que eu farmácia adianta enquanto não libera a tapulele e eu acho que vou começar de roupa e aí o pessoal tá voltando aí eu vou deixar aberto hoje de novo se vocês quiser que eu vou adiantar falem aí que a gente pode tirar o treinitar para colocar ela tem uma baleia aqui mas é 4700 HP eu tô achando pouco eu acho que esse cara ele é para baixo viu então comenta aí se vocês querem que eu falo uma adiante se for a gente vai e comprar uma para o passo e vamos lá e eu acho que mais uma aqui ele vai arrancar bem pouquinho Nossa ele bate agora que eu vi ele tá batendo primeiro que eu tipo ele é mais lento do que o upa mano então cara ele é um nível muito baixo muito 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 eu nem vi qual que o Pokémon que ele tem ali agora é o grau não a mais que a baleia bateu primeiro então grau não vai bater o álcool dele mais rápido que o upa engraçado a baleira mais lenta quesito mas tudo bem tá para o coco e dá um e vude aqui o arque mata matou também ele é level baixo nossa né tão leve eu acho assim não leva 89 caraca eu achei que era um level 70 e poucos mano então aí vocês vocês comentem aí se vocês querem ver é eu usando adiante a gente tira aqui o nosso godzilla coloca ela que tem espaço esse tem basicamente a a mesma resistência né então vai dar para usar vai funcionar acho que eu tenho um tipo de para comprar ela eu acho que vou comprar ela e a eu acho que eu vou comprar ela e a forma conversão dela que aí depois eu vou farmar na nega dela aos poucos né tem ali o Deus extreme speed que eu vou na casa com a tapa o ele porque se ele começar de deox ele não começou não ele não poderia dar um ataque rápido vou psíquico aqui que é o maior dano que eu tenho eu não sei o que que vai tentar fazer mas e na dúvida e na dúvida ó entrou deox ali sem speed nossa mais um desse ele já morre puxado é um bom mesmo e tentou da fé caute não dá ok o deox já era início de temporada né pessoal tô pegando esses caras e agora mais fraco aqui mas posso pegar um cara bem forte que eu uso os outros dias aí eu peguei E aí e agora E aí ó o grande ninja e para que eu conversão acho que não né não né não conversão a shuriken dele é dourada Oi e aí vocês veem se querem que a gente um com adiante que eu tenho que começar a formar ela já assim para ontem né pelo menos intimidade agora dex vai dar trabalho porque agora que eu tô deixando a minha tapa o lele full e esse meio eu acho que essa semana ela fica full mas aí é bom que se eu comprar adiante eu vou para ela para ela por ela entendeu aí eu vou ter o dragonite que tá full a tapa o lele o culpa mais ou menos ele não tá no mar você tá no 27 de 10 e aí eu começo a formar adiante leva 81 é esse era leve eu bem mais baixo mesmo o outro era mais ocupado mas isso aqui eu achei até melhor do que aquele 70 90 lá 89 né olha ó ó ó a baleia aqui e um dia eu termina ela tá com 25 falta só metade vamos procurar mais um aqui e o parece o cara que a gente acabou de enfrentar e será mano eu acho que eu posso ir full com roupa aqui de novo né eu posso e foi podia começar de o venossauro não se choque para ver e 5024 de HP deve ser leveu baixo também a semana ele se feed vem e é não vai dar para matar e olha trabalho vai do trabalho vamos trocar aqui para o nosso metacross eu acho que tentou dar um slip ali vou dar um shift gear depois eu dou um o mega e ó e entrou ali o grau do que vai bater primeiro né e vai colocar aqui no dragonite eu faz pois não ficou nada praticamente um legal e colocou a Lugia eu sei se eu já tento matar a Lugia agora eu podia fazer né que aí depois fica mais sem eu já vou matar a Lugia logo e olha ele errou o Thunder Wave é de fato eu acho que ele morre agora e aí perder a Lugia facinho tentou me paralisar ok o cara isso vai ser muito bom mas o tipo até adiante esse cara que paralisa aqui ó só o ouro será que ele tem dragão tem eu tô achando que trem eu vou dar o dragões cai aqui o cara tá que é deu backup e tá ok eu vou dar um dragão clau eu fiquei bem pouquinho e deu o resto sacanagem mano tá então eu vou fazer o seguinte vou dar outro dragão dentro e vamos colocar o grupo aqui para acabar com a empolgação desse cara o que é que vai se bufar de novo vai atacar atacou tem problema não a gente vai perder o ruba mas pelo menos já vai ter meio caminho andado ó nem perdemos então tá de boa eu vou dar outro Hyper Space aqui aqui ó entrou ali o tapa coco o arranque é um tanto bom é bom que eu tava doidinho para colocar aqui o stealth eu vou fazer isso e tentou dar o botteco não deu dano é óbvio que não ia deixar eu vou dar o stealth aqui eu não sei se ele tem de fog mas e na dúvida né pode ser que tenha ó tá evoluído no máximo que o tapa coco mas também tem a gente tá com o corpo toda hora também né cara tentou me dar tóxica e que cara safadinho mano e vamos dar o earthquake aqui que se ele for dar toque de novo ele morre e deu o cara sério isso ele tentou para lutar com a luca tentou dar toque com o tá com o o tapa coco quem usa tá com o corpo com toxin e vamos ver se eu mato não Fire Punch e pronto matei tá ótimo o ok o quem mais tem três ali né colocou o grau de cara eu vou tentar atacar talvez ele bate primeiro mas eu acho que eu não morro não e ele batia primeiro de fato mas eu não morro o caracas mano e tá vamos fazer o seguinte a gente entra aqui com Dragonite dá um Dragon Claw só para matar ele aí ó menos um agora eu bato primeiro com certeza e se ele trocar também vai ficar ruim para ele mas 92 ok 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 a qual time que ele tava usando o Lugia Ah eu acho que eu acho que esse time aqui ele trocou e eu acho que eu lutei com ele um dia desses mais mano e cadê o que eu achei o uai não é o mesmo cara e aí parecido caraca não tem quantos achar no jogo ó é porque esse aqui tem a foi poli tem abedril é realmente é diferente e aquele eu perdi aqui inclusive né cara eu não sei o gol meu cérebro que agora eu achei que era o mesmo cara aparentemente não é eita nós não vai dar não mano olha isso eu acho que agora que a gente vai pegar um caro o pagaço né vamos tentar né bike aqui tem que ser o grau não sei começar descartando e me farmar que ele já vai dar ruim aí colocou culpa o que vai dar tal te vou tentar dar um stealth mesmo assim que pode ser que ele dá o light screen pode ser também não tenho certeza e aí ele deu reflete foi o que eu pensei mesmo de fato e eu vou fazer assim e eu vou colocar o Dragonite eu vou colocar o Dragonite que já foi três turnos ó e aí ele tem mais dois turnos eu não sei que que ele vai colocar mas aí ele saiu e eu ia me bufar né eu ia aproveitar que era dois turnos então o que eu tinha que fazer era só aguentar um ataque eu tinha que aguentar dois ataques dele na verdade eu dava um dragon dance dava um rush depois eu já ia tá com speed e aí acabar o light screen reflete eu já fiz dele então eu ia tá muito safe mano ia ia dar muito bom e aí pessoal então vamos colocar adiante no time para ver como que fica ah tá eu tô jogando o Pokémon bless se você quiser ver só que eu já tô lá na frente viu gente eu posso trazer dica para vocês não sei se você quiser ver eu jogando é claro é porque como não tem muita coisa me fazer nesse jogo aqui agora eu acho que esse é o boot com a certeza que seu boot é aí eu tô jogando Pokémon bless eu achei um shiny eu aprendi algumas dicas lá que eu posso dar para vocês se alguém quiser jogar ele funciona melhor no computador ou celular de vocês mas existem que é um celular bem bom senão vai funcionar não vamos colocar aqui o grau do que eu tô achando que isso é o boot eu acho né pelos Pokémon ali parece uma versão vai você aí é o boot de fato eu vou colocar o stealth aqui cara que ele ficou boot é doidão mesmo hein ó ó meteors mexe arrancou nada eu acho que a gente pode eu não tenho buff ali né o único que eu tenho em buff aqui é o e é o Dragonite aí tem um monte ali que o Dragonite não mata deixa eu matar logo sem headbutt também vai arrancar nada o cara não sei se tem que sei por que que o Admin colocou esse negócio desse boot não a esse boot tá mais fraco do que normalmente eles são não eu tô achando eu tô batendo primeiro do que ele ou é o que farmei muito ó tá tô achando meio fraco não sei se tem que vocês não vem essa impressão não olha aí eu acho que tem os boot certo né tem um se dá mais trabalho que o que meu grau não tá batendo primeiro meu grau nem é tão rápido assim ele só tem um espírito mas eu não é um paripante mesmo e ó esse resistiu uma hora que ele foi doído hein Qual que a habilidade free crazy Nossa eu queria ter uma evitabilidade Olha só mano tirando tarzão tanto que o bicho é nervoso Olha só repõe a minha tá vamos tá o earthquake aqui morreu também eram do level 95 era boot né pessoal acho que acabou eu acho que acabou Ah não acabou não falta mais uma saideira vou até me organizar aqui que eu tô ligado que essa vai ser a que eu vou falar que salva o vídeo e foi já teve de tudo já teve boot já teve cara leva 90 e tantos Bora lá início temporada né gente Pois é aí tem um pokémon blazer aí e é isso achei um chá ele consegui achar um um ralto timid o adamante com sincronismo aí depois eu teria que ensinar para vocês para que serve mas é para quem joga pokémon mesmo vocês inteiros entenderiam é que você precisa pegar um ralto com sincronismo que habilidade dele para poder capturar outros pokémon Ah isso aí vocês tem que ver o jogo para sacar vamos aqui começar de grau não igual a ele eu acho que vai vir aí um stealth ó 6.900 eu não vou dar Mega ele é mais rápido e será que vai dar watch fake eu vou dar vamos ver que vai virar e ó acho que deu Dragon Tail exatamente entrou aqui o metacross E aí a situação muito complicada em pessoal e eu vou dar Mega e vou dar um piscifangue se ele me atacar pode ser que dê ruim agora se ele der Dragon Tail não sei não tem um player muito bom para mim ela deu pisciflade será que mata ó fiquei só no red ó aqui mais ou menos né ficamos um tantinho bom vou dar um bullet aqui eu devia guardar para sacar né que vacilo mano e vacilei gente e perdemos um pokémon aqui gratuito nem precisava um papato tá pulei aqui vamos fufu fufu e tem roupa tem roupa eu vou dar piscife mesmo assim se ele pôr roupa depois a gente dá um jeito nossa não pois que beleza e é você não tá na canal e se sair e você morre agora ele não tem opção eu vou dar um flash se ele guardar para sacar que o que entrar agora a gente dá dano o cara é louco que é tão caminhão tá pulei ele eu já levou uma na cara para ficar ligeiro o que que vai por agora eu tô muito curioso eu acho que ele não tem para tipo acho que ele tá blefando só se ele for aquela forma áurea lá que a conversão eu vou pagar para ver tô nem aí aqui será que ele é o áurea eu sabia ele blefou ó enganar não meu brother que não que não que não meu chegado vai me enganar não olha lá ele acha que ele ia malandrinho não tinha ele não ninguém usa vou tacar a lua na cara desse grande ninja aqui que ele pode dar o outro de quem né eu acho que eu tanto o outro de quem a questão é se ele vai morrer com ou e o pior que pediu metacross então tô sem um ataque rápido meu tempo tem roupa Nossa Senhora só a lua na cara é isso aí acho que vou guardar a entrada em pessoal depende que colocar aqui ó que eu entro mais uma vez vou perder um pouco de HP mas eu tô com a vida por suave não precisa não eu vou ful vou ful porém aí vou tacar a lua nela nossa ele vai levar um suíte de tá por ele eu queria fazer graça com o grado vai levar um suíte de tá por ele vai vendo olha isso e essa menina essa menina tá trabalhando viu essa menina isso é que ela vem tá no máximo não evoluiu não tá com conversão vou dar cá lua no roupa também você ficar ligeiro e aí eu troco e depois põe ela e ele não vai matar não sei que ele tem um luz Nossa ele deu toque morreu a nossa senhora morreu eu vou tacar a outra lua aqui deu o resto vai perder o mesmo tanto HP de novo e é cada um com seus problemas né mano eu vou dar uma chadão bom e deu hiperspace será que mata matou mas agora ele tá fumado né mano eu podia entrar com meu grupo e finalizar aqui só tem um venossauro e fazer isso mesmo eu parei isso é só dar o hiperspace mesmo e deu o resto de novo ok 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 vamos garantir que eu não tô afim de ficar de brincadeira com esse cara não fazer morrer logo já era morreu brother sempre que ele se curou mas ele quis deve ser importante para ele e o venossauro tá morto e esse é o saideira pessoal só não esqueçam de comentar embaixo se fizerem vídeo série pokémon blaze vou trazer mas ele vai ter que ser uma série diferente que pokémon blaze não dá para formar agora isso aqui então vou ter que criar alguma história alguma coisa assim para a gente fazer alguma dica você expõe a pergunta aí o que que vocês vão querer fazer vamos ver o que que a gente consegue lixid mano sério ok perdeu acabou ele não vai ser level baixo 91 serve dois pessoal o vídeo vai ficar por aqui obrigado por assistir lá compartilha se inscreve no canal comenta embaixo vocês achou vamos abrir aqui para ver o que que vem nada de bom também não vejo vocês para os vídeos e tchau